Os garotos apaixonados por futebol quiseram demonstrar tudo o que sabem. A maioria já participou de outras avaliações de clubes famosos, sempre buscando experiência para ocupar um lugar de destaque no futebol profissional. Um sonho, eu amo jogar futebol. Eu vou dar o melhor de mim e tentar o meu lugar. Futuro, quero ser um jogador de futebol quando ficar mais grande. Time grande, enorme oportunidade. Jogar num time grande como o Inter é um orgulho para qualquer jogador. A avaliação organizada pelo Esporte Clube Internacional aconteceu durante dois dias em Andradas. Os meninos participaram de amistosos. Estavam presentes as equipes Pro Vida e Matsuzaki de Andradas e também Congonhal e Puyuna, com jogos em três categorias diferentes. Meninos que sonham, que eu acredito em ser um grande profissional do mundo do futebol. Essa oportunidade é muito importante e a gente fica feliz que o trabalho nosso vem dando essa sequência apoiada pela administração, que não mede esforço. A Secretaria de Esporte, Educação e Lazer não mede esforço. E eu agradeço também os colaboradores que a gente teve aí, alguns colaboradores que acreditaram para dar essa oportunidade a essa garotada toda. Enquanto os meninos atuam em campo, o observador técnico avalia o desempenho de cada um deles. Os melhores passam para outra etapa, que é no Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, enfrentam novas provas por cerca de duas semanas. E se mais uma vez aprovados, já permanecem por lá. Este trabalho de captação de novos atletas é realizado em todo o país pelo Internacional. A gente busca o talento mais natural possível. A gente não busca nada fora do padrão, e sim aquele atleta que tem o talento, onde a gente possa desenvolver. A categoria de base funciona em Alvorada, onde a gente tem um trabalho com todas as categorias, desde a Sub-11 até a Sub-23. E visa formar atletas para o profissional e até mesmo para fora do país, que é o caso de muitos atletas que já saíram da base do Inter e estão no futebol do mundo inteiro hoje. Além do observador do Inter, tem outras pessoas que ficam de olho. As mães dos atletas, na torcida, mandam vibrações positivas aos seus filhos. Para mim é muito importante, é muito importante porque o projeto é muito bom para eles. E a chance de estar aqui, de ser reconhecido, é melhor ainda. Rara, é importante e a gente só tem a agradecer. Avaliações como esta são realizadas através do contato das cidades com as equipes, que têm interesse em buscar novos talentos. De acordo com os observadores, as categorias de base devem ser valorizadas, representam o caminho para a formação de novos craques. Todos os clubes estão investindo muito nisso. Acho que é o futuro do futebol, a dependência financeira dos clubes passa por categoria de base. E a gente procura estar em todos os lugares onde tem bom trabalho, onde tem bom potencial de futuros atletas, a gente procura estar. Então eu acho que esse leque é muito importante. Quem tem a ganhar com isso é a cidade, quem tem a ganhar com isso é os meninos. E que a gente torça aí para que saia dessa avaliação um atleta como a gente tem hoje o Renan, do Ronaldo, do Hotel Pasta, que está no Santos aí, sub-17. E a gente fica feliz de dar essa oportunidade. De acordo com as informações da sessão de esportes, foram aprovados na avaliação do Internacional, o meia-dupla-vida Vitor Matsuzaki Souza, de 13 anos, e o goleiro de Congonhal, Ezequiel Alves, também de 13 anos. Os dois jogadores passaram para a próxima fase de testes. O time também escolheu atletas que serão monitorados para futuras avaliações. Helder Júnior, de Ipuyuna, Pedro Matiello, do Matsuzaki e Marcelo Carlindo, para a vida, todos com 17 anos. Não desistir. Eu acho que o trabalho... Primeiro, o esporte é fundamental para a vida de qualquer um. Então, eu acho que o trabalho, a dedicação, a questão do estudo... Eu acho que hoje o futebol envolve muito mais do que só dentro do campo. Envolve família, envolve estudo, envolve toda uma estrutura. E quanto mais o menino estiver preparado, mais ele pode ser bem-sucedido ou no futebol, ou até mesmo em outra coisa que ele for fazer na vida dele.